Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Volkanovski abre jogo com possibilidade de revanche contra Makachev no início de 2023. Alexander Volkanovski aceitou o desafio de subir para o peso leve e enfrentar Islam Makachev pelo cinturão dessa categoria. O russo não venceu, mas conseguia aumentar seu capital, e até fui considerado por muitos, como vencedor da luta há rumores de uma revanche entre os dois desde o fim da luta, embora o australiano ainda não tenha garantido, o cinturão dos penas, que defenderá na unificação contra Yair Rodrigues, em julho, no UFC 290. Segundo o campeão dos penas, pode haver uma luta no final do ano, mas por enquanto decidiu voltar à sua categoria, e aguardar o início da temporada, para saber se enfrentará um lutador do Daguestão, eu queria estar na ativa. Eu queria esperar a revanche, ou voltar a lutar no Pena, o UFC me perguntou, se eu queria esperar, e lutar contra o Makachev no final do ano. Sabemos que vamos lutar, mas não sabemos quando, e talvez não seja para já. Eu não quero esperar. Lutaria no Pena, e depois faria uma revanche no final do ano quem sabe? Explicou o australiano. No entanto, isso depende do russo conseguir trabalhar logo, pois o próximo desafio do campeão contra o vencedor da luta Benel Darius Charles Dubronkis, será no UFC 289, em junho.